Guarda o seu sorriso Velho arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida Guarda o seu sorriso Só pra mim Eu te dou o universo Em meu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã Sou fã Sou fã Sou fã Sou fã dos seus olhos Sou fã Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã Sou fã da vida Sou fã da vida Quero convencer Seu coração Sou fã 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 Sem medida Sou fã 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 sem medida, sou seu fã número um E com você, sou fã da vida Sou seu fã número um